Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões americanos. Como você pode ter o seu cartão tão sonhado? Um America Express, um cartão da Apple, um cartão do Chase, Visa, Infinity, um Capital One, o Venture X, ilimitado ao Priority Pass, entre outros cartões como City Black, Advantage e entre outros mais. Sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, chegamos a 7 anos de canal Alta Renda Cartões. Pois é, meus amigos, comemorando esse ano aí 7 anos junto com vocês. Quem diria que o canal lá em 2016 conseguiríamos chegar em 2023 completando 7 anos junto com vocês aí, né? Membros e inscritos do canal, meu muito obrigado para todos vocês aí pelo carinho, pela força e pela confiança de sempre ao nosso canal. Por isso, eu trago vídeos diários, conteúdos diariamente para vocês aí, atrelando as informações que vocês buscam pelo nosso canal. Pois bem, eu coloquei aqui na mesa esses cartões aqui, que vocês estão vendo, o da Apple, Mastercard World Elite, o America Express Business de algumas instituições, né? Que vocês estão vendo. Você está vendo também aí o cartão da America Express, o Delta, Sky Platinum. E eu vou falar aqui, por exemplo, do Bank of America Signature de Metal. Ou seja, vários cartões de metais aqui, né? Como o da Apple, o da Signature, do Bank of America, o America Express de Platinum, o Gold de Platinum, o Delta Platinum. Então, ou seja, vários cartões de metais. E esse cartão, por exemplo, Business, que o Edinho conseguiu, né? Meu irmão, ele conseguiu através da aplicação que ele fez, a America Express Business Card. O Edinho aplicou a esse cartão e conseguiu o Business America Express americano, né? O Edinho conseguiu também esse cartão Hilton, a pessoa física, o Hilton Honors, que dá status ao programa do Hilton Hotéis, né? Esse daqui também é um cartão Business, que o Edinho conseguiu, entre outros, mas até o Platinum Card de Metal, o Edinho conseguiu da America Express. Ele cancelou esses cartões, ele ficou apenas com o The Platinum Business, né? E se eu não me engano, o Gold, pessoa física, ele também ficou com um Gold desse, também é de metal, e também ficou com o Business, né? O Platinum Card. E o Edinho conseguiu baseado na aplicação que ele fez, né? O Alex, por exemplo, aplicou nesse cartão Delta Platinum e ele foi aprovado. O Alex foi aprovado nesse cartão Platinum. Ou seja, várias pessoas que vêm aplicando aos cartões americanos, vêm conseguindo do America Express, entre outros mais. Bem, quais são os cartões mais fáceis hoje, então, pra gente aplicar? E por que que todo mundo tá buscando cartões americanos? Deixa eu explicar pra vocês. Hoje no Brasil, logicamente que isso pode acabar até daqui a quatro anos, pois o IOF, ele consome a taxa que você usa no cartão fora do país. Então, toda transação que você faz no crédito, fora do Brasil, você paga o IOF de 5,38 este ano, o ano que vem 4,38, e todo ano vai caindo 1%, até zerar o IOF. E o cartão ainda, ele pode ser cobrado um spread, que é a diferença, né, da operação cambial no mercado financeiro. E o banco, ele acaba te aplicando, né? Então, por exemplo, o Safra pode chegar a 6% ou mais, o spread, ou menos também, caso dependa do dia, quando você tá fazendo a compra, o momento do dólar e tal. Então, 6% de spread, 5,38 de IOF, a diferença cambial, tudo isso é aplicado pra você pagar. E você imagina o Bradesco, que também cobra o dólar comercial, o spread e IOF, né? O Itaú, né? Então, esses bancos, se você tem cartões de crédito, Diners, American Express, Hello Diners, Nankin, quando você usa fora do país, você acaba atrelando muitos juros em cima da fatura que você paga. Então, quando você paga lá, gasta 20 mil reais, é comum você ver 2 mil reais a mais na fatura e coisa parecida, né? E quando você não percebe isso, pra você acaba sendo normal usar e pagar essa taxa. Mas quando você faz umas duas, três, quatro compras fora do país, você que faz uso do cartão pra fazer compra de produtos internacionais, pra chegar no país, você acaba pagando o spread IOF, caso você use o cartão de crédito pra ganhar pontos, milhas e tudo mais. Se você gasta aí 2 mil de taxa por fatura, quando você faz uma compra, em duas faturas você pagou 4 mil reais, em três faturas você pagou 6 mil reais, né? Em quatro faturas você pagou 8 mil reais, isso eu tô jogando baixo, você gastando aí uma taxa de 12,5%, né? Quando você para e reflete, poxa, se eu tivesse um cartão, se eu tiver um cartão americano com anuidade de 2, 3 mil reais, eu mataria essa taxa, eu isentaria ela com os gastos que eu tenho no cartão de crédito. E o cartão americano, ele acaba trazendo muitos benefícios. Maior pontuação, dependendo onde você compra. Ele traz pra você desconto em hotéis, vale pra você gastar em hotéis, dentro da aeronave. Eles te pagam o Global Entry pra você, eles pagam diárias de hotéis, eles deixam você comprar dentro do avião, né? Alguns mimos com o valor que você escolheu, como por exemplo, eu posso dar upgrade ao assento pra executivo, ao primo economy, eu posso pagar bagagem através do cartão e ser ressarcido a isso, eu posso usar o cartão em alguns supermercados e ganhar bônus e tudo mais. Então, quem usa o conhecimento do cartão de crédito americano, acaba trazendo benefícios pra si mesmo, né? Por isso, você tá vendo muita gente falar do cartão americano, compra aqui o meu curso, que você vai conseguir aplicar o cartão e tal. Nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês exatamente o que é importante saber pra você ter o cartão de crédito. Eu não vou falar de benefícios de bandeira de cartão ou coisa assim, porque nós já temos vídeos falando no canal. Mas, por exemplo, um cartão como esse daqui, um America Express The Platinum Car, vai te dar grandes benefícios, né? Um cartão como esse, o Blue Cash, também te daria benefícios, né? Um cartão como o da Delta, ele traz benefícios pra você que voa muito pra Delta. Um cartão como esse, o America Express The Platinum Car, são três variantes de cores, você pode escolher, né? Essa aqui é a versão riscadinha, e você vem, juntamente com um cartão America Express igual a esse, você recebe um Priority Pass ilimitado. Ou seja, você tem um cartão America Express de metal, pesa 18 gramas, com a tecnologia contactless, vem um cartão como esse Priority Pass ilimitado, o titular, o Priority Pass, com direito a dois acompanhantes. E você pode solicitar cartões como aqui, no Bank of America, você pode pedir um Citibank, Citibank, né? O Black do Admirals, o America Airlines, você pode pedir no JP Morgan, você pode pedir os cartões do Capital One, Visa Infinity, né? No caso, o mais top deles hoje, que é o Venture X, o mais desejado hoje pelo mercado brasileiro, e por aí vai, né? Tem anuidade? Alguns cartões que não tem anuidade, eles podem cobrar de você taxas fora do país, e isso não se leva a regra a todos, né? Mas, por exemplo, um cartão America Express, o Hilton, por exemplo, ele pode cobrar uma taxa fora do país de origem. Americano, você pode pagar alguma taxa usando no Brasil. O Blue Everday, ele cobra taxa você usar fora do país, né? Mas, só se você fizer compra. Se não fizer compra, você não paga nada. São cartões que você não paga EOF, não paga Spread, então acaba já ganhando vantagem com isso, né? E os demais, você pode usar aqui no Brasil à vontade, que você não paga taxa nenhuma, né? E como que eu pago a fatura de um cartão como esse? Eu uso a conta global da Nomad, né? Então, eu, por exemplo, eu acabo usando a conta da Nomad como uma conta corrente. Por quê? Eu não pago tarifa bancária. Se eu usar a conta, eu não usar, eu não pago nada. Não tenho mensalidade de conta corrente. A única coisa que eu pago é a taxa da Nomad para enviar o câmbio, né? Que eu posso chegar, às vezes é 1%, às vezes é 1.3%, ou sempre no 4% e 5%, né? Então, é pouco perante o que eu gastaria usando o cartão, né? Então, 1.3 contra 12, 13, né? Que é cobrado dos cartões do Brasil. E fora os benefícios que eu ganho os mínimos do cartão, né? Hoje eu tenho o DePlate no Car, eu tinha o Bonvoy, eu cancelei, eu tenho o Delta e eu tenho o Blue Cash. Agora eu estou esperando o meu score, o meu taxa ID ganhar um score melhor, um corpo melhor para poder aplicar o Chase e ir no Capital One. E assim eu teria os cartões mais top do mercado hoje do país americano, né? Leandro, e como que eu faço para solicitar esse cartão, então, esses cartões? Para você solicitar esses cartões, você tem que ter, por exemplo, um passaporte ativo. No caso do America Express, um passaporte ativo, um comprovante de endereço americano, e a sua renda se transforma em dólar, você vai acessar o site do America Express, por exemplo, e escolher o cartão que você quer. Se você quer um cartão Gold, por exemplo, como esse, você pode solicitar. Se você quer um Blue Everday, você pode solicitar. Se você quer um Hilton ou North, você pode solicitar. Eu quero um cartão corporativo, também você pode solicitar. O importante é saber que você tem que ter o endereço para receber a correspondência, ter o passaporte, ter o telefone, caso precise falar com você, e os dados que vão te pedir, que são a renda, se você é registrado, se não é, muito fácil, rápido preencher o formulário. Caso você consiga, pelo passaporte, dar a entrada aos cartões do America Express e o score do Serasa Experian é informado para a America Express Bank Par, então as suas chances de ser aprovado, caso o score esteja acima de 700, é muito maior. Um TPC, por exemplo, 720 é a média que vem aprovando a galera do canal. Vamos supor que você peça o cartão America Express e você é reprovado, você não foi aprovado. a sugestão é você criar um histórico de crédito americano, porque diferente do Brasil, aqui você faz, abre conta no Bradesco, abre conta no Nubank, no Inter, C6 Bank, você vai pegando cartão a revelia, né? O americano não funciona assim, o americano, quanto mais cartões você pede e usa mais o cartão de crédito, seu score pode cair, né? Então, quanto maior é o seu risco com o mercado americano, menos chances você tem de ser aprovado. e eles usam a risca, né? O score de crédito. Não é igual no Brasil que é bagunçado. Lá eles usam a risca o score de crédito. Não deu score, esquece, não tem jeitinho americano, como existe jeitinho brasileiro, né? Então, por isso é importante você trabalhar o score para você ter esse score forte com o americano. Então, o que eu sugiro para vocês? Eu dei entrada aí, o Edinho, os meninos do canal, os blacks do canal, nós demos entrada ao Taxi ID, que é o IT Number. Você pode falar com um dos nossos contadores, né? Americano, eles são brasileiros que moram lá, contadores há anos moram lá e vários outros canais já divulgavam ele, eu que não aceitava fazer esse trabalho, mas como está procura muito grande, né? De membros querendo cartão americano, vale a pena de gastar um pouco de energia para ensinar vocês a pedir os cartões caso vocês tenham interesse, né? Você vai criar um Taxi ID, um IT Number, é como se fosse um documento para você declarar impostos nos Estados Unidos. Então, ele gera um tipo de um CPF para você, que é esse IT Number ou Taxi ID, fala a mesma coisa, e você terá um imposto a pagar nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, eu paguei 35 dólares esse ano de imposto. Você vai pagar um outro valor, né? Caso você ganhe mais ou você movimenta mais, e tal. Mas só para que você entenda mais ou menos como que seria. Você vai pagar esse Taxi ID, a taxa, é uma vez só que você paga, e anualmente você vai pagar o imposto de renda, que é pouquinho, depende de quanto você vai movimentar a conta. E aí, você vai criando histórico com o seu CPF criado lá para você. Se você consegue um cartão com esse documento, e você usa o cartão consciente paga em dia, você vai criando histórico de score. E aí, depois você pode ir aplicando em outros cartões, caso assim seja interessante para você. Lembrando que o americano usa muito score de crédito, então você tem que ficar ciente que vai receber o Taxi ID, vai ser aprovado, vão gerar um número para você, mas isso é somente o Taxi ID gerado, não te garante o cartão de crédito, mas é a maior chance que você teria para aplicar a um Chase, a um Citibank Black, a um Capital One, que são os melhores cartões de mercado hoje, e um America Express, The Platinum Car. Então hoje, quem tem os membros que tem o The Platinum Car, tem o Chase, Visa Infinity, tem um Eventory X, Capital One, um Citibank, America Airlines, você estaria em um America Express, The Platinum Car, você estaria com os melhores cartões do mundo nas suas mãos, bem vantajoso, cheio de benefícios, pontuação máxima, benefícios de viagens, hotéis e tudo mais. Mas isso, pessoal, não é para qualquer um. Lembrando que não é para qualquer um que vai dar entrada a um cartão, será aprovado, e muitos vão dar entrada, vão ser aprovados de cara. Como tem no canal aqui, vários membros que deram entrada foram aprovados de cara. E tem uns que vão ter que ter uma energia a mais para pedir o cartão. Mas de antemão, fica para vocês aqui essa experiência que, por exemplo, o Edinho chegou a ter acho que seis ou sete cartões da América Express. Com o Alex, dois cartões. Um Platinum e um Delta. Outros membros do canal aí, o Clóvis, The Platinum, o Fernando tem acho que dois, o Gold e o The Platinum, o Orlando tem vários cartões, o Shen, o Platinum, o Carlão, vários cartões, Bonvoy, Platinum. E os outros membros, ali o Thiago, o Rodrigo, o Carlos, com o The Platinum Car, Bonvoy, Hilton. Então, todo mundo que vai aplicando com a experiência, vai absorvendo as informações e conseguindo ter o crédito. O mais importante de tudo é você preparar o seu score, preparar a sua maturidade para solicitar esse cartão. E se tiver que começar com um cartão como esse em principal, não tem problema, porque o meu principal foi o Blue Everday. Então, eu comecei com um cartão parecido com esse, que é o Blue. O Blue foi o primeiro cartão que eu pedi, depois eu pedi o Bonvoy e depois eu pedi o The Platinum Car. Depois, em seguida, eu pedi o Delta. Então, só para vocês saberem que, olha, eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil, o Edson mora no Brasil, todos nós moramos no Brasil e nós temos os cartões americanos. E não é só nós. Se você pegar todos os canais que falam de cartões e bancos, que são fortes e bons, blogs fortes e que têm educação realmente, todo mundo tem um cartão americano. Então, é importante você saber que você precisa amadurecer essa ideia, trabalhar direitinho para que o seu score cresça, americano. E caso você precise de uma ajuda para criar o Taxi ID, caso você dê entrada em um desses cartões, nós temos um contador que também faz o redirecionador para você de correspondências. Então, você vai pedir o Taxi ID, você vai ser aprovado ao Taxi ID e vamos supor que você abra o cartão, você solicita a aplicação desse cartão, é aprovado e o cartão vai chegar nesse endereço que você teve aí em acordo com o contador, que é o redirecionador para o Brasil. Tem taxas? Tem taxas. Você vai pagar a taxa de envio de correspondência, mas tudo isso você negocia com eles depois. Mas a ideia aqui é você saber que existe a possibilidade de aplicação, nós brasileiros aqui do país, com um documento de lá, para que você consiga ter um cartão americano. bem, Leandro, o que você me sugere? Tem anuidade desses cartões? Os cartões de anuidade, como eu falei para vocês, Blue, Blue Everday, Blue Ever Cash, Hilton, igual a esse daqui, não tem anuidade. Então, vários cartões, você vai ver que não tem anuidade, mas alguns cartões vai ter anuidade de 95 dólares, 150 dólares, 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares, 500 dólares, 695 dólares. Então, pode acontecer de você pegar um cartão bom e ter anuidade e ela não parcela, ela é à vista anuidade. Então, por isso que é amadurecer a ideia de ter um cartão bom e assim que você tiver o cartão bom, você começa a entender melhor depois que você conseguir o cartão a usufruir desse benefício. Tá certo? A ideia aqui é criar essa analogia com vocês para que vocês saibam um pouquinho de cada, de como que você vai fazer para aplicar ao América Express. o site América Express você pode solicitar aqui do Brasil diretamente, um cartão do Chase você pode solicitar diretamente do Brasil, um cartão do Citibank você pode solicitar diretamente do Brasil, um cartão do Capital One diretamente do Brasil, no entanto, quanto maior o seu relacionamento, maior a sua chance de conseguir ser aprovado ao cartão. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Nailton Benedito, um grande abraço! Alain Cardoso, um grande abraço! Jackson Nascimento, um grande abraço! Anderson Abranches, um grande abraço! Fabrício Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!